A Nativa é tudo e muito mais, nossa mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor. Enquanto você estava acordando hoje, outra pessoa estava dando o seu último suspiro. Por isso, agradeça. Agradeça pela vida. Agradeça por esse dia. Não o desperdice. Viva, trabalhe, lute pelos seus sonhos. Ignore tudo aquilo que não te faz bem. Ignore tudo aquilo que não te acrescenta, que não te engrandece. Aproxime de pessoas que falem sobre projetos, sonhos, crescimento. Tenham coisas boas para falar. Afaste-se de pesos, desgastes e tudo aquilo que não merece a sua energia, a sua atenção. E lembre-se, nunca foi desvantagem ter um bom coração. Às vezes, a gente faz coisas que só lá na frente a gente colhe. Sabe por quê? Porque chega um dia que a vida retribui tudo o que a gente plantou. Pense nisso.